Como gravar vídeos em alta resolução sem precisar ter um celular muito top? Fica ligado nessa dica aqui que você vai usar agora. E muitas vezes a forma de fazer está embaixo do nosso nariz e a gente nem vê, hein? Vai no Instagram e vai lá no final agora em filtros e busca por um filtro chamado Focus. Ele vai desfocar o seu fundo e vai criar a ilusão de que você é o foco central da imagem em si, ok? Ok? Dessa forma você já tem uma imagem com alta qualidade que você pode usar para um monte de coisa. Agora pega essa dica aí para você não perder nada da resolução. Você vai em configurações no Instagram e clica em uso de dados e qualidade de mídia. Daí é só clicar em carregar em alta qualidade que pronto. Você pode usar qualquer vídeo dessa forma. E se você quer criar conteúdos e ter uma marca pessoal que vende, não se esqueça. de ir lá no link do nosso perfil na bio e clicar lá em se inscrever agora na minha mentoria. MPV, marca pessoal que vende. Aprenda a criar uma marca pessoal forte e vender mais. Um abraço!